E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Dando continuidade ou refazendo aqueles vídeos de armamento, como eu comentei em todos os vídeos, no começo de 2020 houve uma atualização grande e eu estou repostando os vídeos do FA-18 para ver se mudou alguma coisa. Temos esse PDF que é achado fácil na internet, é um guia geral do FA-18 com as últimas atualizações. Se for necessário, faz uma procura na rede ou então pede aí, que eu acho que vou deixar um link para ele nos vídeos. O vídeo anterior, nós usamos o canhão M61 no modo ar solo, agora vamos usar o modo ar-ar. Só que você pode usar ele sem radar e com radar. O com radar você tem que localizar ele, que é mais fácil, você localiza e depois é só no contato visual. O procedimento é quase o mesmo. Como eu havia comentado aqui no mouse, o M50 para armamento ar solo e o PGU é para armamento ar-ar. Aqui diz para selecionar, não, só diz para eu escolher ou um ou outro. Só que quando você liga o armamento e liga o radar, ele cai automaticamente para PGU. PGU, que é armamento ar-ar. Eu não sei porquê. Só que como eu mostrei no vídeo anterior, não tem jeito de selecionar essa munição. Então, faz de conta que é isso aqui, beleza. Qualquer coisa, dá uma lida no manual aqui. Vamos usar ele com o radar ligado. Sabe aqueles pontinhos que ficam dentro desse funil aqui? É distâncias de range, viu? Mil ou dois mil. Você tende a tirar nesse espaço aqui. Pelo menos é o que eu lembro, né? Aqui, olha o funil aqui de novo. Aqui nesse manual aqui tem as duas funções, com radar e sem radar. Aqui ele já é travado, ó. Esse quadrado é para onde está aí no alvo e é onde ele tem que ficar aqui dentro do círculo. Track radar. Moleza? Dá uma lida nesse manual aqui. Nem tudo eu posso falar aqui. Tanto é que ele se tem de armamento quando chega nessa parte de ar. Ah, parceiro. Acredite se quem quiser. Na coisa mais sensível da aeronave, os caras colocam num simulador de voo. Acredite quem quiser, né? Se isso aqui é real. Então, vamos fazer de conta que é e vamos usar. É isso aí. Bora lá. Vamos entrar dentro da aeronave. Beleza, beleza. Deixa eu configurar isso aqui. Temos 12 mil, acho que dá tempo. Quem é o nosso amiguinho aqui? Nossa, avião de transporte. Ainda bem que não é um mig, né? Se fosse um mig, você ia ver como é que a coisa é. Se não me engano, eu postei uns vídeos antes desse. Era só um teste. Um teste fazendo dogfight comigo. Nossa senhora. Levei na bunda várias vezes, filho. Bora lá. Vamos carregar a missão aqui. Só mostrar aqui de novo. Armamento. Ah, achei. Aqui no canhão. Não tem essa função dos dois armamentos. Quem sabe estão nos devendo isso. Aqui é defu ou não traçada. Então, vamos deixar defu, né? Talvez quando é defu, lá dentro o sistema escolhe para você, né? Bora lá. Vamos derrubar um avião de passageiro. Eco. Isso não é bom ou não. Bora lá. Só para vocês verem o funil. Vamos usar com o radar. Depois vocês fazem um teste sem o radar. Quando tiver alcance visual. Que é a mesma coisa, né? Coloca dentro do sensor e trava. Vamos fazer assim. Vou tentar. Espera aí. Vamos fazer com o radar mesmo. Só colocar na distância mínima aqui de 10. Aqui, ó. Modo AG. Quando eu seleciono aqui o meu comando, que já está na manete aqui. Aqui, ó. Olha lá. Canhão, guns, 278, cartucho. E ele já seleciona PGU e HI. Ou seja, é para matar mesmo. Aí não tem jeito de eu selecionar o canhão, né? É o radar, né? Mas ele já está travado ali. Não tem problema não. Beleza. Foca aqui e eu saio do Inder. Não. Canhão. Mas quer canhão. Vamos fazer uma curva aqui. Vê se não... Não tirei ele do olho, viu? Olha lá. Já está soltando contra a medida. Olha lá. Ele sabe que vai levar tiro. Não é bobo, né? Ok. Canhão off. Ó. Radar off. Deu tempo. Mas não perde ele de vista, não, parceiro. Nesse terreno aqui, vi. Opa. Nesse terreno aqui, você vai dançar bonitinho. Se perde ele de vista. Ele não é bobo. Ele vai voar abaixo. Então, vamos acelerar ali. Aqui, o funil aqui. Eu vou colocar com o mouse e pilotar aqui. Nós é ninja, né? Ele tem que ficar nesse espaço aqui. E não deixa ele passar na sua frente, não. Senão, tchau. É por isso que ele está fazendo um loop ali. Qual que nós tem mais potência que ele, né? Aqui, ó. Deixa ele ali no meio. Olha lá. E quando estiver lá perto dele, atire. Lá no PDF tem mais informação. Vocês podem ler lá que pode ter outras opções. Vamos ver se acerta no motor. Está muito perto. Muito perto. Peguei no motor. Um. Peguei no motor. Dois. Olha lá. Perde ele de vista, não. Ele vai virar. Então, deixa ele virar. Deixa ele virar. Cuidado, que esses caras têm o hábito de fazer, de fingir de morto, viu? Vamos fazer ele virar ali para a esquerda, que ele está virando. Vamos manter a posição aqui. Olha lá. Fingiu de morto. Vamos descer. Se ele não morrer caindo ali, que ele está perdendo a altitude. Está se fingindo de morto. Cuidado com esses caras. Esses caras é mala, viu? Vamos descer lá. Vamos descer lá. Olha lá. O que é que eu falei? Dois motores. Descer o máximo possível. Falar. Vou descer, que esse cara acha que eu vou morrer. Tá, né? Quantos cartuchos? 490 e pouco. E não tira o oi dele, não, filho. Vamos dar uma freadinha aqui, né? Vê se pega o motor da esquerda. Quero ver se... Ó, ó, ó. Ih, morreu, coitado. Ha, ha. Ó. Ó, lá, filho. Ai, ai, ai. Ó, os caras pularam de paraquedas. Ah, dois espertinhos, né? Quando ele viu que ia levar tiro na bunda, peraí. Vou encarar o cara, não. Vocês fiquem aí que eu vou pra casa. E os dois paraquedistas saltou. Falar, pelo menos não matei ninguém hoje, né? Ha, ha. É isso aí, pessoal. Descensor de F.A.18C. Ronit. Fazendo o teste de armamento. Agora, isso aqui, ó. Uma coisa é verídica. É... Tenta fazer isso comigo. É, faz um teste aí. Coloca um piloto aí, só pra levar tiro. E faz um dogfight comigo que você vai ver. Eu garanto. De 10, ele vai ganhar 5. No mínimo. Até você ter uma noção de como os caras pensam, filho. F.A.18C. Aguarde o próximo vídeo. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Fui! Fui!